Ah, Michael, já comemorei muitos an... Não, 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 não. Muitos aniversários não, mas esse é o melhor da minha vida. Por que tá me olhando assim? Ah, só tava lembrando da primeira vez que pus o olho em você. Tava tão linda. Ah, para. Seu cabelo estava chanel. Tô pensando em dar uma paradinha. Não, não. Eu gosto desse cumprimento. Gosto de tudo em você. Ah... Outro dia, alguém me perguntou quem era a criatura mais bonita de Monstrópolis. Sabe o que eu disse? O que você disse? Eu disse... Sunny! Não, não. Sério? Não, não. Era... Era isso que eu ia dizer bem. É claro que ele é boa pinta, parece ser um gostador... Oi, pessoal. Chris, eu nem sei encontrar vocês aqui. Eu vou levar para a viagem. Mas... O que tem de bom aqui, hein? Cabe fora, no embaço. Eu tava pegando sua papelada e encontrei uma porta. O quê? Uma porta? Randy, eu tava lá. O quê, Randy? Que trombique. Ele tava tentando aumentar o placar. Tem mais.